Marcos Nascimento, Recife Tio X, estou me organizando para ver se eu consigo comprar uma moto Mas aí, eu vejo assim, por exemplo, a Meteor 350 Ela está na faixa dos 23, 24 mil, né? E a Honda Shadow 600 também está nessa faixa Por exemplo, eu encontrei uma Honda Shadow 600 2 mil e 4, acho que foi isso Por 23 mil reais Aí, eu fico nessa dúvida Ou eu pego uma moto zero com uma cilindrada menor Ou eu pego uma Mad Max da vida, né? Da Shadow E com uma cilindrada maior Praticamente o mesmo preço E aí, o que tu acha? Me dá a tua opinião? Ô Marcos, vamos lá Você vai comprar uma Shadow 600 Você já fez a conta de quanto é que você vai gastar com essa desgraça? Moto velha, Mad Max A Mad Max é para quem realmente quer a moto Porque quer realizar um sonho E quer ter a moto como desejo de alcance Ou é colecionador Mas se você pensar no custo-benefício Não existe para uma Mad Max Por quê? A Shadow 600 Vai ter um monte de vilvinha aí De moto custom Os tiozinhos e os caras que não aceitam crítica Reclamando Shadow 600 É uma moto carburada Dependendo do ano Tem ainda o problema do sincronizador Eu não sei se esse ano que você falou aí Tem um sincronizador dos carburadores É um pobre para regular Você vai ter que achar um mecânico Que trabalhe ainda com a regulagem de carburador E fazer a regulagem, o ajuste fino certo Tem um ano aí da Shadow Que é um carburador só Para os dois cilindros E tem um outro ano Que eu não sei se é esse Confesso, não vou me lembrar agora Que tem o cabo sincronizador Isso é um inferno É um inferno dessas motos Eu já tive Moto custom velha E que tinha Eu tinha que ter um mecânico Que safava de fazer essa sincronização Nem todo mecânico sabe fazer isso E ainda mais nos tempos de hoje Que nem todo mecânico quer trabalhar com motos carburadas São poucos Os meus mecânicos da RL Motos Aqui em Salvador Eles trabalham com motos carburadas ainda E fazem todo esse tipo de regulagem Mas tem que ser entusiasta Para gostar de uma moto velha Uma Mad Max Não estou dizendo que é ruim Eu estou dizendo que você tem que gostar Você tem que querer E ter consciência de que não há custo-benefício Não há Você vai gastar Para ter uma moto velha E que você quer ter aquela experiência De ter aquela moto Que você nunca teve Ou que você sonhou E que na adolescência Você queria ter E não teve E agora pode Geralmente é isso Por exemplo O cara que vai comprar um Fusca Quem vai comprar um Fusca? Compra um Fusca pensando em custo-benefício Ou porque ele deseja ter um carro Old school Com certeza ele não vai pensar em ir para o trabalho Com o Fusca Porque Fusca Ele é ruim De estacionar Porque é um carro Que todo mundo acha que Fusca é pequeno Não é não É um porre para estacionar um Fusca Ele às vezes é mais complicado Do que um carro Hoje normal O Fusca não é um carro Ele é pequeno por dentro Mas por fora ele não é pequeno Então Fusca é um carro que bebe Fusca é um carro pouco eficiente Então O custo-benefício E hoje um Fusca Você não compra por menos Um bom Fusca Você não compra por menos de 20 mil reais Um bom Fusca Fusca que não vai te deixar na rua O preço de um carro Hoje injetado Um carro Um Celta Você compra um Celta hoje Por 20 mil reais E aí você prefere um Fusca ou um Celta? E aí Quem compra um Fusca Ele vai no old school Ele vai porque é antigo Eu adoro Fusca Eu sou apaixonado por Fusca Mas é uma pegada Pra você ir pro final de semana Curtir É um carro pra curtir É a mesma coisa a Shadow Não é uma moto Pro cara que vai pro trabalho todo dia É uma moto que vai consumir muito Você já pensou nisso, Marcos? Quanto é que você vai gastar de gasolina? É uma moto carburada Ela deve fazer no máximo Vai ter gente dizendo Ah, minha faz 18 No máximo 18 na rodovia Normal na cidade 15 12 Você tem dinheiro pra bancar isso, Marcos? 15, 12 por litro Com o preço que tá a gasolina hoje Aí vão lá Fora As peças que vão quebrando Porque você vai comprar uma moto 2004 Você acha que as peças vão tá ok? Ela começa a colapsar, velho É moto velha É igual a carro velho É igual a carro velho Colapsa As peças quebram E você sabe quantos donos a moto teve? Você pode ser o quarto, quinto dono Você sabe que os donos anteriores cuidaram? Não, eu vou ser o segundo dono É a moto do dono único Show de bola O cara tem um livretinho de tudo que ele fez Se ele tiver Essa moto é uma relíquia Moto de colecionador Ainda assim Vai lhe dar custo de manutenção Moto velha O custo de manutenção é maior E a manutenção preventiva É periódica Por quê? Porque é velha Que as peças elas colapsam Mesmo a Shadow Ou Drag Ou qualquer outra moto Shadow 750 Dragster LC 1500 Maralda Qualquer dessas velharia aí Que eu amo também Todas elas tem o custo de manutenção alto E a manutenção preventiva é constante Por quê? Porque se você não fizer manutenção preventiva constante As peças vão colapsar São motos velhas Mesmo bem construídas Mesmo sendo bem construídas Porque na época Essas motos foram feitas Para durar praticamente a vida toda Mas as peças colapsam Faz parte É um veículo E aí quando você pensa na Meteora 350 Você vai ter tipo A comparação É um Celta E é um Fusca Entendeu? Celta É um carro que você pode ir todo dia para o trabalho Um Fusca não dá Porque vai beber muito Então Mesmo a Meteora sendo uma moto clássica Na pegada da Shadow Mas ela é É muito econômica Ela vai fazer aí 30 km por litro fácil Fácil 30 km por litro fácil Uma moto injetada Uma moto estilosa Agora não é uma moto para rodovia Não dá Tem gente que pega rodovia Conta em risco Eu não indico É uma moto que pesa 200 kg Com 20 cv Mas cara É muito mais econômico Do que você ter uma Shadow É uma moto zero Uma moto nova Então eu não recomendo A não ser que você seja Colecionador Ou entusiasta O que é entusiasta? É o cara que sabe Que aquela moto É daquele jeito E ele vai estar realizando Um sonho Ou um desejo E ele sabe Arapuca que ele vai cair Que é gastar Eu tenho uma moto 95 E ela custa mais Do que a minha moto 2019 Para manter E é uma moto grande É uma moto 900 E ela é mais cara De manter Do que a minha própria Harley Que é 1200 Muito mais Por que? Porque é velha Entendeu? Então pondere isso E você vai saber Qual é o seu perfil Eu não indico Ou você espera A chegada Da Super Meteor 650 Porque vai Ela vai chegar Na mesma pegada Da Shadow Vai ser a mesma Relação peso-potência De uma Shadow 600 A Super Meteor 650